Música Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Em que a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corrói o coração Não existe saudade Mais cortante Que a de um grande amor Ausente Dura Peito diamante Corta a ilusão Da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxe Se o futuro me trouxe O que me importa Seu carinho Agora Se é muito tarde Para amar você O que me trouxe Se você me adora Se já não há razão Pra lhe querer O que me trouxe O que me trouxe Ver você Sofrer assim Se quando eu me quis Você nem mesmo Sou me dar Amor 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 O que me importa Ver você Chorando Se tantas vezes Eu chorei também Amor O que me importa Sua voz Chamando Se pra você Jamais Talvez eu fui alguém O que me importa Essa tristeza Seu olhar Se o meu olhar Tem mais tristezas Pra chorar Que o seu O que me importa É ver você Tão triste O que me importa Se triste foi E você nem ligou E você nem ligou O que me importa Seu carinho Agora Se para mim A vida terminou 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 Tem mais Amor Amor Aê Amor 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 Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a pele de ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul A pele de ju Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a pele de ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul A pele de ju A pele de ju A pele de ju Azul viajava Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul A pele de ju 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 A pele 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 A menina é uma menina bem difícil de esquecer Andar bonita e um brilho no olhar Cheio de adolescente que me faz enlouquecer E um bolejo que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê Inteligente, ela é muito sensual Peço que estou apaixonado por você Carolina, isso é muito natural Carolina, eu preciso de você Carolina, eu não vou suportar de te ver Oh Carolina, eu preciso te falar Carolina, eu vou amar você Segunda, segunda, fico louco pra te ver Quando eu te ligo, você quase no que está Isso era outra coisa que eu queria te dizer Não temos tempo, então melhor deixar pra lá A princípio do domingo, o que você quer fazer Faça o pedido que eu irei realizar Olha aí, amiga, eu digo, ela sobe pra prazer Essa mina Carolina de abalar Carolina, eu preciso de você Carolina, eu não vou suportar de te ver Carolina, eu preciso te falar Carolina, eu vou amar você Oh Carolina 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 Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu me sinto muito só Carolina, eu preciso te dizer Oh Carolina, eu só quero amar você Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu me sinto muito só Carolina, eu preciso te dizer Carolina é uma menina bem difícil de esquecer Uma bonita brilho no olhar Chega adolescente que me faz enlouquecer E o modelo que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê Inteligente, ela é muito sensual Dizem que estou apaixonado por você Carolina, isso é muito natural Carolina, eu não sinto de você Eu não vou só trocar, não te ver Carolina, eu não sinto de falar Carolina, eu vou amar você Eu vou amar você Pois eu vou te dar o seu carinho Vou te dar beijinho no campote Carolina Menina bela Menina bela É maravilha Carolina, eu sinto te encontrar Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu sinto te dizer Oh Carolina, eu quero amar você Carolina, eu sinto te encontrar Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu sinto te dizer Ô Carolina, só quero amar você Ô Carolina, preciso te encontrar Carolina, me sinto muito só Carolina, preciso te dizer Ô Carolina, só quero amar você Ô Carolina, ô Carolina Ô Carolina, boa Ô Carolina Carol, 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 Carol Carol, 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 Carol Carol, Carol, Carol Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade De todas as suas luzes Me trará você E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Com todas as cores pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Oh minha honey baby Honey baby E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Oh minha honey baby Honey baby Ando tão à flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão à flor da pele Que teu olhar flor na janela me faz morrer Ando tão à flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de nem sei Ando tão à flor da pele Que minha pele tem o fogo do juízo final Baby Baby Honey baby Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Quando a esperança de um ano Uma noite de amor Me trouxe a vontade E a promessa que a chance terminou É bobagem É melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Eu tô cansado de sofrer Quero dançar Chorei 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 Pra viver Chorei 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 Se não tem nada pra depois, por que não ir? Você tá nessa, rejeitada, caçando paixão E eu com a cara mais lavada digo por que não Por que não ir? 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 I love you, God. 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 Não preciso que me digam que lá nasce o sol Por que bate lá meu coração. I love you, God. I love you, God. Eu não esqueço. Ou não? Ou não? A felicidade é uma água quente, quente, quente. Eu não esqueçam de brincar federalmente, que eu já não esqueça. Saia do meu caminho, eu prefiro andar Sozinho, deixo que eu decida a minha vida Não preciso, quem me diga de que lado nasce o sol O que bate lá é meu coração Sob a luz do teu cigarro Teu rosto ruge, teu batom me diz João, o tempo Andou mexendo com a gente sim Eu não esqueço, ou não, ou não A felicidade é uma arma quente 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 Eu não esqueço, ou não, ou não Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigado. Não sei porquê Se estou tanto em te querer Se você sempre faz de mim O que bem quer Se ao teu lado Sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei Quem você é Eu sei de tudo Com quem andas, aonde vai Mas eu desfaço meu ciúme Mesmo assim Pois aprendi Que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer Você pra mim E como creio Eu recebo teu abraço Subornando meu desejo Tão antigo E fecho os olhos Para todos os teus passos Me enganando Só assim Somos amigos Por quantas vezes... Em concordar com tudo Em concordar com tudo Já fiz de tudo Falta coragem pra dizer E nunca mais... E nunca mais... Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados No mesmo instante No mesmo instante em que teu corpo toca ao meu Já não existe... Já não existe nem o certo nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu Fazer... Fazer que eu perdoe os teus desligos E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços Tudo resolve as tuas crises Em outras voltas Não consigo te esquecer E é assim o que eu perdoe os teus desligos Eu vou levar a TV Eu vou levar a TV E eu veni por mim E eu perdoe os teus desligos Chegamos ao meu E o meia-noite a lua faz o clã Eu a subo nos ares Vou brincar com o vento leste Aranha tece, puxando o fio da teia Ciência da teia Da aranha e a minha Muita gente desconhece Muita gente desconhece Muita gente desconhece O lalá viu Muita gente desconhece A lua é branca e o sol tem rastro vermelho É o mal grande espelho Os dois vão se mirar Rosa amarela é quando murcha até que o cheiro E o amor é bandoleiro Pode até custar dinheiro É fulô que não tem cheiro E todo mundo quer cheirar Viu Todo mundo quer cheirar O lalá viu Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar A lua é branca e o sol tem rastro vermelho É o mal grande espelho Onde os dois vão se mirar Rosa amarela é quando murcha perde o cheiro E o amor é bandoleiro Pode até custar dinheiro É fulô que não tem cheiro E todo mundo quer cheirar Viu Todo mundo quer cheirar O lalá viu Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar O lalá viu Todo mundo quer cheirar Viu Todo mundo quer cheirar É Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz A meros devaneios tonos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar Num pano de guarda confetes Eu vou te jogar Num pano de guarda confetes Disparo balas de canhão É inútil, pois existe um crão Há tantas violetas velhas Sem um colibre Queria usar, quem sabe Uma camisa de força ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gostando assim o meu batom Agora pego um caminhão Na lona ou a nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's your lover, baby Freud explica Não vou me sujar Não vou me sujar Tomando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gostando assim o meu batom Quando ao pano dos competes Já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo É assunto popular Não vou me sujar Oh, mais, estou indo embora Não, mais, estou indo embora Não, mais, estou indo embora Não, mais Música A CIDADE NO BRASIL 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 O VELHA NEGRA A FAMÍLIA NÃO VAI MAIS VOLTAR NÃO VAI SUMIR A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Yolanda, eternamente Yolanda, eternamente Yolanda. Mãe, tire o destintivo de mim. E eu não posso mais usá-lo Está escuro demais pra ver. Me sinta até batendo na porta do céu. Bate, bate, bate 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 na porta do céu. Mãe, guarda esses revólveres pra mim. Com eles nunca mais vou atirar. Bate, 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 bate na porta do céu. 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 Bate, 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 bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu 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 Mãe guarde essas armas pra mim Me proteja com seu véu A cantina bem escura já me envolveu Me sinta até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu 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 Como pode ser gostar de alguém E se tal alguém não ser seu Fico desejando nós Gastando mar Pôr do sol postal, mas ninguém Peço tanto adeus para esquecer Mas só de pedir me lendou Minha linda flor, meu jasmin será Meus melhores beijos serão os seus Sinto que você é ligada a mim Sempre que estou indo volto atrás Estou entregue a ponto de estar sempre só Esperando um sim ou nunca Mas é tanta graça lá fora Passa um tempo sem você Mas pode sim ser sim amado E tudo acontecer Sinto absoluto o dom de existir Não há solidão nem pena Nessa doação milagres do amor Sinto mais tensão divina É tanta graça lá fora Passa um tempo sem você Mas pode sim ser sim amado E tudo acontecer Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você E aí E aí Dançar com você Dançar com você Eu não pedi pra nascer Não nascer Não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Nas circunstâncias Tô pulgado na vida Tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Às vezes eu me sinto Uma bola perdida Você é bem como eu Conhece e quer ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive juntos E a gente se dá bem Não desejamos mal A paz em ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Você é minha mulher Você é bem como eu Conhece e quer ser assim Você é minha mulher Só que dessa história Não desejamos mal 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 Com essas insinuações Com essas insinuações Eu te imagino Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer 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 Noite e dia Noite e dia se completam Nosso amor e ódio eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Tiro a mulher Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar É... E por você eu largo tudo Vou mendigar, roubar, matar Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo ou nunca mais Exagerado Jogado a seus pés Mas eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado E por você eu largo tudo Carreira, dinheiro, canudo Até nas coisas mais banais Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo ou nunca mais Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Adoro um amor inventado Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Jogado a seus pés Jogado a seus pés Bem melhor Eu sou exagerado Adoro um amor inventado Jogado a seu pés 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?